E aula de redação, nós vamos ter, vamos parar de estar aí, ó, conversando. Vamos falar aqui sobre elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são esses aí que eu falei pra vocês, viu? Aí, vamos aqui... Já copiou essa aí? É... Já copiou. Já copiou da outra vez. Já copiamos na última aula. Ah, é sim, já copiou, esqueci. Aí, olha, os elementos da comunicação. Eu disse a vocês que pra... Deixa eu só voltar aqui. Aí, olha, aula de redação, sexto ano e... Sexto ano e... Sétimo ano. Aí, olha, sétimo. Então, vamos lá, sétimo e sexto. Eu disse pra vocês que existem os elementos da comunicação. Esses elementos da comunicação, segundo o linguista, que é aquela pessoa que estuda a língua, ele disse que existe seis elementos pra que haja a comunicação. Existe o emissor, que mandou uma mensagem para o receptor. E esse receptor, ele usa um código, que é a língua, e usa o canal que pode ser falado ou escrito. E usa um referente, que é o assunto. Então, nós temos esses seis elementos da comunicação. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou o emissor. É pra copiar esses elementos? Hã? É pra copiar esses elementos? Esses elementos já foi copiado. Você não tem no cadernão? Professor, meu Deus, você não vai acreditando o que o cara fez que entrou. Hã? Eu não falo nada. Só expulsa aí da sala. Pelo amor de Deus. Meu Deus, professor, olha o nome dele. Já foi. Ô, professor, pode ter uma questão também. Pode ser... Alguém que tem algum amigo, deu código, passou o link. É, foi gente do sétimo ano. Foi gente do sétimo. Meu Deus, que cara... Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Sem noção. Pronto, tá bom, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, olha. Então, os elementos da comunicação, se ele entrar de novo, eu vou cancelar a aula e vou mandar o link no privado. Aí, olha. Os elementos da comunicação, que eu disse pra vocês. Diz, diz assim, que existe o emissor, no caso eu sou o emissor, e depois manda o receptor, certa mensagem vai pro receptor, que no caso são vocês. Eu tô usando o código, que é a língua portuguesa, e eu tô usando o canal, que é a língua falada ou escrita. E o referente é o assunto. Esse assunto vai cair no texto. Copia já, professor, lembrei. Certo. Quem não tem, copia aí, porque vai cair no teste de hoje, viu? De redação literatura. Por precaução, eu vou tirar uma print. Ok. Aí, nós temos... Oi. Oi, professor. Hoje não é de língua, não. Hoje é de inglês. Não sei. Eu não entendi, não, Ícaro. Ele falou, porque a prova de hoje é de inglês e não é de redação, eu acho. Ah, tá. É amanhã, é amanhã, é amanhã. Pronto. Então, na prova de amanhã, nós temos aí... Vai cair sobre esses elementos da comunicação, certo? E aí, olha, o emissor que mandou uma mensagem pra um receptor, e essa mensagem, ela usa um código, que é a língua falada. O canal pode ser falado, o escrito, né? E o referente. Então, são esses seis elementos. Se eu falo em japonês pra vocês aqui, vocês não vão entender... Nem um pouquinho. Porque vocês não conhecem o código, certo? A maioria, no geral, não conhece o código. E se eu estiver falando em mímica, se a mímica não for conhecida de vocês, aí o canal vai ser afetado, porque não vai ter comunicação, porque você não tá sabendo aquele canal, né? Que é o gesto, o código também, tá certo? Então, são os seis elementos da comunicação. Vamos aqui para o próximo slide, que esses elementos da comunicação são transformados em funções, certo? A função emotiva é aquela função da emoção, certo? Já tá dizendo o nome, emotiva. É quando o emissor... É quando o emissor, ele tá emocionado. A função apelativa ou conativa... Meu Deus, profissional de novo, com o nome mais feio ainda. Meu Deus. Meu Deus, cara, que cara chato. Vamos embora daqui, pro amor de Deus. Deixa ele que eu tiro ele, toda vez. Deixa ele, eu não me importo não com isso não, viu? Se eles não se importam também não. Aí, olha... É... Eu sei que eu conheci entre e saia, entre e saia, ele tá me irritando já. Não, fique calmo, fique tranquilo. É, é, tranquilo, desculpa, desculpa, desculpa. Fique tranquilo. E, professor, na próxima aula você vai mandando ele no privado. É, eu vou encerrar. Porque é só assim, mandando ele no privado, você vai saber quem tá fazendo isso. É, eu vou mandar.